Música Olá, está no ar o Jornal Panorama que traz as notícias do Parlamento Capsaba para você. Nesta edição você confere. Deputados aprovam emenda à Constituição do Estado que garante informação pública de maneira simplificada. Comissão de Saúde recebe a associação que luta pelo direito de pessoas com doenças raras. Representantes de Cooperativa de Transporte de Brejetuba relatam sua experiência para a Comissão de Cooperativismo. Música Na segunda sessão ordinária da semana, os deputados aprovaram uma PEC sobre transparência e dois projetos de resolução. A repórter Luciana Vernesbar acompanhou os trabalhos e traz as informações para a gente. Nicole, na sessão desta terça-feira, os deputados aprovaram em segundo e último turno uma PEC proposta de emenda à Constituição que trata sobre a divulgação dos gastos dos poderes e órgãos do Estado. A matéria simplifica o acesso à informação e é de autoria do deputado Enivaldo dos Anjos que conversou com a gente. O objetivo principal dessa emenda, a lei da transparência, é garantir qualquer pessoa da população a obter essas informações sem fazer nenhum cadastro. Porque antes, no modelo atual, todo órgão público quer identificar a pessoa que está pedindo informação. O que acaba constrangendo a pessoa de pedir essas informações. E agora isso será proibido, de acordo com a emenda, não poderá ser identificado e qualquer pessoa poderá entrar no site e ter o acesso, independente de saber quem é que está buscando aquela informação. Qual a importância para a sociedade de ter acesso a esse tipo de informação? É acompanhar o que está acontecendo em termos de gastos, em termos de saber se a prioridade da administração está sendo de acordo com o pensamento da população. E, na verdade, acompanhar, além dos gastos públicos, acompanhar a questão do salarial também, e não de forma como vem sendo divulgada. Quer dizer, coloca o nome da pessoa e o valor total. Agora terá que ser colocado todos os benefícios que a pessoa recebe. Se recebe auxílio de moradia, se recebe quinquene, assiduidade, todos os penduricalhos terão que ser divulgados, que a pessoa está recebendo, para poder, todo mundo ter conhecimento do que o Estado está pagando a todo cidadão que trabalha por ele. Também com relação a obras? Também com relação a obras, essa é uma matéria do deputado, que o deputado Sérgio Magérez está fazendo um projeto, mas a nossa emenda já obriga que terá que ter uma placa dizendo o valor, o início da obra, o final e quem está fazendo a obra. As informações serem mais precisas, para que qualquer pessoa, quando passar em uma obra e a própria imprensa, terá essas informações já impressas na placa. Os parlamentares também aprovaram dois projetos de resolução de autoria da mesa diretora da Assembleia. Um deles cria a coordenação de transparência, inovação e desenvolvimento de projetos especiais. O outro altera a resolução que instituiu a Casa dos Municípios na Assembleia. O setor passará a ter um supervisor que será subordinado à coordenação de relações institucionais. Voltamos ao estúdio. Também foi anunciado que na sessão desta quarta-feira, o governador do Estado, Paulo Artunghi, vai fazer a prestação de contas do ano de 2017. A reforma da Previdência foi tema da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. Sindicalistas ligados a aposentados e agricultores manifestaram preocupação com o assunto. Um rombo de quase 450 bilhões de reais. É o que devem as empresas brasileiras à Previdência, de acordo com o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas, Gerson de Carvalho. O sindicalista foi um dos convidados da Comissão de Cidadania que colocou em pauta a reforma previdenciária proposta pelo governo. Pelos dados que o governo publicou, só esse valor dos 500 maiores devedores já seria suficiente para poder cobrir o rombo, como anunciado pelo governo, referente ao ano de 2017. Mas, complementando, esse número é dos 500 maiores devedores. Mas de todas as empresas do sistema privado, chega hoje a 450 bilhões de reais. O colegiado recebeu também o presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito Santo, Júlio César Mendel. O convidado falou sobre o impacto da reforma para os trabalhadores rurais e para a economia do Estado de uma forma geral. A aposentadoria é um recurso que é tomada lá pelos agricultores e agricultores familiares. E essa própria aposentadoria volta toda para o comércio local. Isso gera emprego, isso gera renda. Com a reforma, tendo um agricultor e agricultora familiar, tendo que contribuir direto para a Previdência, uma vez que já contribui, no nosso entender, vai ter uma dificuldade muito maior de ter benefício previdenciário para essa categoria. Não tendo aposentadoria, obviamente não vai ter esse recurso nos municípios. Hoje, no Estado do Espírito Santo, a grande maioria dos municípios, quando a gente levando os dados dos benefícios previdenciários que entram naquele município por mês, mais os dados do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF, que são os créditos que os agricultores detêm junto aos agentes financeiros, para custeio para investimento nas suas propriedades, nas suas lavouras, enfim, é maior do que o fundo de participação do município. Então, o impacto da reforma, ela não está só do ponto de vista de idade ou maior tempo de contribuição, mas ela tem um impacto fundamental e gigantesco na economia do Estado do Espírito Santo. O Jornal Panorama faz um rápido intervalo e já volta com mais notícias. Estamos de volta com o Jornal Panorama, que traz agora mais cobertura das comissões da Casa. A Comissão de Saúde recebeu representantes da Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras. O colegiado teve conhecimento da luta de quem precisa de medicamentos caros e tratamentos específicos. Miguel, de dois anos, tem AMI, Atrofia Muscular Espinhal, doença genética que atinge um a cada 10 mil nascidos. Esse e outros casos foram apresentados na Comissão de Saúde, que recebeu a Associação Capixaba de Apoio às Pessoas com Doenças Raras. Ele tem atrofia muscular espinhal do tipo 2. É uma doença que vai atrofiando os nervos e os músculos que ele tem no corpo. E com o tempo ela é progressiva, então ele vai perdendo os movimentos. Hoje o Miguel já não engatinha mais, ele já não anda mais, os braços dele estão perdendo a força com o tempo. E com o passar do tempo, essa atrofia vai afetando a coluna, dando grau de escoliose, comprimindo os órgãos respiratórios, comprometendo mesmo toda a qualidade de vida. A família luta na justiça para ter acesso a um medicamento importado de altíssimo custo. O valor de cada dose custa 365 mil reais, hoje atualmente. E no primeiro ano de tratamento ele faria 4 aplicações, que são chamadas as doses de ataque. Depois as doses de manutenção de 4 em 4 meses para o resto da vida. Quando existe tratamento, o acesso a medicamentos, fisioterapia, exames e assistência nutricional está entre as principais dificuldades de quem tem alguma doença rara. Se você precisar hoje de uma consulta com o geneticista, você vai ser regulado pelo CISREG e vai direto para o UCAM. A agenda talvez esteja aberta em dezembro, então essa é a dificuldade enorme. E quando o paciente já está sentindo alguma coisa, porque o organismo dele já não está mais suportando aquilo. Algumas doenças dos ossomais são de depósito, são essas doenças ultra raras. Então o paciente já está bem grave. Para ele conseguir um tratamento já está bem tardio. O ideal seria fazer o diagnóstico precoce. A Organização Mundial da Saúde estima que existam 8 mil doenças raras, a maioria de origem genética. São assim chamadas porque atingem uma média de 65 pessoas a cada população de 100 mil habitantes. Sem nenhum caso na família, Cristiane, que é enfermeira, luta para que a associação consiga dar assistência a quem precisa de diagnóstico e tratamento. A associação é um grupo de pessoas na qual busca o conhecimento, o estudo, mostrar para a sociedade que existem pacientes com doenças raras, na qual não são curáveis, não tem cura nenhuma, porém tem diversos tratamentos. Tratamentos em si que não é só medicação, algumas dietas específicas e também o cuidado com fisioterapia, fonaudiólogo. Convidados do interior do estado vieram falar do trabalho da cooperativa de transporte na comissão de cooperativismo. Além de gerar emprego, a cooperativa leva segurança e tranquilidade para os estudantes em seu deslocamento para a escola. A rotina de trabalho e os desafios de uma cooperativa de transportes de Brejetuba, no interior do estado. A comissão de cooperativismo da Assembleia recebeu associados da Cooper Rural, que transporta estudantes do município e também atua em Nova Venécia e Vargem Alta. 90 cooperados prestam os serviços e tiram da atividade o seu sustento. O presidente da cooperativa mostrou na apresentação como é importante a atividade no município. A renda gerada fica por lá mesmo e ajuda a região a se desenvolver. A nossa parceria com o poder público, a nossa parceria com os nossos fornecedores, é uma porcentagem muito grande, favorável a nós. Então, para nós, é como se nós fôssemos uma grande cooperativa, um grande potencial. Quem também participou da reunião da comissão de cooperativismo foi a secretária de educação de Brejetuba. Para ela, mais do que gerar renda, a atividade da cooperativa garante aos alunos acesso à sala de aula. Tem um papel fundamental, não só nessa iniciativa de estar empregando várias famílias, estar dando suporte às várias famílias, mas eu como primeira secretária de Brejetuba e lá em 97, uma realidade muito diferente, onde os nossos alunos eram transportados em carros de carrocerias, coberto com lona. Então, hoje vendo o trabalho da cooperativa com ônibus, os alunos tudo com cinto de segurança, motorista formado, feito seus treinamentos certinho, uniformizados, com aquele compromisso com o aluno bem maior, então é para a gente uma honra muito grande ter essa prestação de serviço no município, feito pela Cooper Rural. O presidente da Comissão de Cooperativismo ressaltou que a Assembleia tem a missão de receber representantes de cooperativas e auxiliar no desenvolvimento de iniciativas como a que foi apresentada. Uma cooperativa que, dentro de um município daquele, ela tem quase 100 famílias diretamente cooperadas com ela, gera renda, gera trabalho, ela gera emprego, ela faz a circulação desta renda, mais de 90% nós vimos aqui, fica toda ela no município, nós estamos aqui para atender principalmente as médio e pequenas cooperativas. As grandes já tem uma estrutura, tem uma logística já fundamentada, As pequenas não, as pequenas precisam sempre de que nós as estejamos orientando e percorrendo com elas aqui em alguns lugares, em algumas portas, até esclarecer caminhos que elas possam tomar para superar as dificuldades e os desafios delas. O Jornal Panorama de hoje fica por aqui, mas no site, nas redes sociais, você tem mais informações sobre o trabalho do Parlamento Capixaba. Obrigada pela audiência e até o nosso próximo encontro.